Amanhã se preciso ir O meu caminho é sem portas e sem mim Eu vou pra onde é a estrada do amor Canto a dor, só sei cantar Eu canto a dor, quando eu virei a morte Canto a dor, eu canto a dor Canto a vida é a morte, canto a dor Canto a dor, não escolhe o seu cantar Canto ao mundo que eu vejo E pro mundo que vi, meu canto é dor Mas é forte que espantar a morte Pra todos aqui, meu Senhor E pro mundo que vi, meu canto é dor E pro mundo que vi, meu canto é dor Canto a dor, não escolhe o seu cantar Canto ao mundo que vi, meu canto é dor Canto ao mundo que vi, meu canto é dor Mas é forte que espantar a morte Canto ao mundo que vi, meu canto é dor De que ser meu canto é dor, não escolhe o seu cantar Canto a dor, só sei cantar Canto ao mundo que vi, meu canto é dor Eu canto a dor de uma vida perdida Se amou